A Comissão de Justiça e Paz da Conferência Episcopal Católica do Paquistão afirma que cerca de 30% dos jovens cristãos e hindus sofrem assédio sexual no local de trabalho. De acordo com algumas estimativas, centenas de meninas são raptadas todos os anos, forçadas a casar e a se converter ao islamismo. Shafila tinha 14 anos quando seus familiares muçulmanos a raptaram e violentaram. Eles a mantiveram em cativeiro durante vários meses e a forçaram a converter-se ao islam. Mas os raptores acabaram devolvendo-a em troca de um resgate por causa da sua saúde debilitada. O processo judicial acabou não levando os responsáveis à justiça. Eles me magoavam e me batiam muito. Me mantiveram presa numa casa e depois em outra. Quando me recusei a aceitar o islam, me batiam dizendo, converte-te, nós somos muçulmanos e temos que te converter ao islam. Me batiam, levavam até a mesquita para ter aulas, me levavam a um mestre muçulmano. Me obrigaram a assinar muitos documentos com a impressão digital do meu polegar. Depois, na minha frente, o meu tio ligou para os meus pais e disse, nos dê 500 mil rupias e nós devolveremos a tua filha. Tentaram arranjar meu casamento continuamente e quando viram que não conseguiam, me trouxeram para cá e me deixaram. Quando vamos ao tribunal, nós estamos sozinhas, enquanto eles vão acompanhados de muitos homens. Eles são uma ameaça, enquanto que nós não ameaçamos ninguém. Eu quero ser cristã por causa do meu pai e do meu avô. O que seria de mim se eu me tornasse muçulmana? Toda a nossa família é cristã. A ACM realiza diversos projetos para auxiliar as meninas e as famílias afetadas por ameaça de sequestro, abuso sexual, casamento forçado e conversão. Além do acompanhamento espiritual, as ajudas incluem assistência jurídica e psicológica, auxílio emergencial para a vítima e sua família, advocacia por mudanças legais e uma campanha de conscientização dos direitos. Ouça o grito delas. Faça sua doação. 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 Legenda Adriana Zanotto